A minha empresa é uma indústria de padaria e pascalaria, fundada há 23 anos. Comecei com 13 empregados, estamos em 14. Vamos transmitindo e fazendo tudo o que é do nosso, da nossa região, com o pão, com os produtos da doçaria de bolo seco e até a pastelaria. Os produtos de bolo seco são todos as receitas de origens nossas, desde o biscoito, aos batidos, à súplica, à cavaca de tigela e tendida. A nível de pão, temos também o pão centeio, o pão de mistura, que misturamos as farinhas de trigo e centeias. E fazemos o nosso trigo de quartos, assim lhe chamamos, que é um pão feito todo manual, com farinha só de trigo. Temos também as nossas bolas de carne, que são feitas com três qualidades de carne. Temos os bolos da Páscoa, que chamamos, o nosso bolo da Páscoa é o bolo de azeite. E outras e várias determinadas do sariega, que tudo quanto se vende, é tudo fabrico cá em casa. Tenho muito gosto em ter ficado na minha terra. Sou nascida, criei-me, casei e estou cá com muito gosto de ser medense e de continuar a ser. Gostava que realmente estas origens continuassem, dos meus filhos ou de outras pessoas, para que realmente não se saia de aqui tudo para outros lados e fiquemos nós neste cantinho que então pertencemos de, já geograficamente atrás dos montes. Ligamos-nos geograficamente, que não nos deixemos ir para o estrangeiro, deixando as nossas. Portugal, que estão coisas belíssimas, tem desde a terra até ao fabrico de tudo, quando se cá construir, tudo quando se cá faz. Portugal, que está em casa.